Quais são as questões que as empresas colocam em relação à computação em nua? Segurança, interoperabilidade, são dois pontos principais que nós vamos focar. E o terceiro, nós vamos falar de, ok, já sabemos o que é, já vimos os desafios, as barreiras, sabemos os benefícios, mas como é que eu faço isso acontecer? Aí saímos da teoria e vamos para a prática. Como é que nós podemos fazer acontecer e eu vou citar alguns exemplos mundiais. Nós temos alguns no Brasil, mas eu vou citar alguns exemplos mundiais para evitar qualquer questão que às vezes as empresas não permitem que seja divulgada. Então, são casos públicos que nós vamos citar. E no final, quem quiser fazer perguntas, fiquem à vontade. À medida do possível, eu vou citando alguns exemplos. claro que existem tecnologias em tecnologias comerciais, tem tecnologias de código aberto, a gente vai abordando isso ao longo do nosso bate-papo. Bom, outro parêntese. Essa apresentação eu preparei juntando diversas apresentações. Então, tem muitos slides que estão em inglês, mas como a gente usa inglês para tecnologia, quer dizer, acredito que não vai ter nenhum problema, mesmo porque é o inglês técnico. A IBM, vocês são clientes da IBM, porque a gente tem uma boa relação com o CEPL. A IBM está no mundo inteiro, são 400 mil funcionários, espalhados por cerca de 170 países. O Brasil é uma das grandes operações que nós temos do mundo. E essas apresentações, depois que elas são feitas, a gente coloca numa grande base de dados chamando o CEPL, onde pessoas do mundo inteiro, o IBM do mundo inteiro, podem utilizar. Então, eu quero fazer uma apresentação sobre o assunto. Puxa, deixa eu ver quem fez a apresentação. Ih, tem alguém na República Tchera, tem alguém nos Estados Unidos, alguém no Canadá. E você junta. Então, naturalmente, quando a gente faz as apresentações internas, a gente usa o inglês. Eu não tive tempo, realmente, de traduzir para o português, porque o meu dia a dia é realmente muito complicado. Eu tenho uma média de 100 viagens por ano. Até brinco com meus colegas que eu sou milionário. O que eu tenho de milhas, realmente, me torna milionário. Claro que dinheiro falta muito, mas em milhas eu tenho muita coisa. Então, vocês me desculpam de estar em inglês, mas eu vou falar em português, obviamente. Bom, a questão é a seguinte. Quando a gente fala em cloud computing ou computação em nuvem, há muito papo, há um blá-blá-blá muito grande sobre o assunto. Pegando, por exemplo, de 2009 para cá, eu devo ter participado de 20 ou 30 eventos, sem contar inúmeras reuniões e palestras internas para clientes e até internamente para a organização, para o IBM também. E o que a gente fala, tem muita gente falando sobre o assunto, mas não está muito claro ainda o que vem a ser computação em nuvem, quais são os impactos, as discussões ainda. Puxa, isso aqui é a mesma coisa do que eu fazia antes. Ah, isso aqui, nós vamos ver, não é só virtualização, mas virtualização em componente. Ah, eu já faço isso há 10 anos. Então, vamos tirar um pouquinho dessa aura de mistério e colocar as coisas no seu devido lugar. Recentemente, eu peguei um dado muito interessante de uma empresa de análise de indústria, que é o Garten Group, vocês devem com certeza conhecer, que ele mostra uma coisa muito interessante. Em 2009, 2009, e de ontem, Claudio Compiolten estava assim na... E o cantinho da tela do radar dos executivos, dos CIOs. Olha, a prioridade, a atenção que eles davam, era quase nada. Ou seja, é uma curiosidade. Já no ano seguinte, já está entre os tópicos mais importantes. E esse ano, com certeza, talvez esteja sendo o tópico, ou o primeiro ou o segundo tópico mais importante. Então, em muito pouco tempo, o conceito começou a ser discutido, a ser debatido. E nós vivenciamos isso na prática, porque o meu papel dentro da organização é estar discutindo esses assuntos e desenvolvendo projetos, digamos, projetos, prova de conceito, projetos pioneiros, em vários clientes. Então, a gente tem visto muito interesse por parte dos executivos. Esse gráfico mostra isso claramente. Por outro lado, se vocês observarem o ciclo de adoção de uma tecnologia, também eu extraí isso do Gartner, ele mostra uma coisa muito interessante. O ciclo de adoção de tecnologia tem uma fase, que vocês estão vendo, que é aquele curvo em sino, um sino, que tem o pico e depois diminui, e que é um lado mais emocional, onde uma tecnologia surge e, de repente, há uma, digamos, uma aceleração muito rápida na sua utilização e depois há uma certa decepção com a tecnologia. Não que a tecnologia ou o conceito seja frágil ou não seja adequado, mas é que é superestimado o resultado dela. E isso aconteceu sempre e vai continuar acontecendo. Surge alguma novidade, a gente acha que vai resolver todos os problemas do mundo com essa nova tecnologia. Olha, os problemas que nós temos, deixa de lado que isso vai ser resolvido com essa nova tecnologia. A fome nacional, essas coisas todas são resolvidas com a nova tecnologia. A gente vê que não. talvez ela tenha mais dificuldade de implementar do que a gente imaginava, talvez ela ainda esteja imatura, não tenha maturidade suficiente, e aí há uma certa, digamos, percepção mais negativa. Aí vocês veem a mídia, principalmente a mídia especializada, contando os casos de insucesso. Ah, isso aqui não funcionou. Ah, por causa da nuvem. Ah, nuvem da Amazon saiu do ar. Ah, nuvem do Google saiu do ar. Aí você começa a ver muito caso de insucesso. E depois nós temos uma outra curva, que é uma curva em S, que ela não aparece aqui embaixo, mas vocês bem apontam lá, que é a curva mais da racionalidade. A primeira é mais emocional. A segunda é mais racionalidade, que é a real adoção pelo mercado. E aí já sai da mídia. Quando sai da mídia que a gente está usando. Quando está na mídia que nós não estamos usando. E aí vocês veem nessa curva de adoção que a computação em nuvem, em seus aspectos, ainda está no que se chama o pico das expectativas inflacionadas. É um barato, vamos usar isso. A gente não sabe bem para quê, mas a gente está falando muito disso. Então, o que nós estamos concluindo disso? Estamos em uma fase ainda de aprendizado. Muitas das coisas que nós vamos falar são conceitos, existem experimentações, sim, tem muitos casos acontecendo, mas não existe ninguém que vai chegar para vocês e dizer, olha, eu tenho 20 anos de experiência em Cloud Computing, vou dizer como fazer. Não é verdade. Nós estamos, todos nós, vocês no CERC, o AMB, Colegas da Microsoft e de outras empresas, todos estão, do Google, do Facebook, todos estão aprendendo. Então, eu acho que eventos como esse são bons porque nós compartilhamos esse aprendizado. Eventualmente, algumas coisas que eu vou falar, vocês vão concordar, outras não, vocês vão trazer questionamentos, a gente vai, cada um, acumulando mais informações. Mas o que nós queremos, na verdade, nesse bate-papo, pelo menos, eliminar uma questão. Cloud Computing, ou vou começar a usar o termo computação em nuvem, não é um hype, uma coisa que surge, ah, isso aqui é a onda do momento e depois aparece. Não, ele vai se tornar e está se tornando realidade. Só que, nós temos que ser bastante, eu diria, bastante racionais nas definições da estratégia, nas ações para isso acontecer. Nós temos um modelo que estaria há bastante tempo, que é o modelo cliente-servidor, que nós usamos já desde o início dos anos 2000, que é o nosso modelo mental de pensar. Antes disso, era um modelo centralizado, e nós passamos para o modelo client-server, que é, quando eu penso em uma aplicação, bom, aqui tem um servidor, aqui tem a situação cliente, tem duas ou três camadas, o que seja, mas esse é o nosso modelo de mental. Mas isso está em o quê? Dez, doze anos, quinze. Antes era um modelo centralizado, eu jamais imaginava esse modelo cliente-servidor há quinze anos atrás. Como também, nós temos muitas dificuldades, como nós tivemos, saindo centralizado do cliente-servidor, de pensar no modelo em computação em nuvem. E é engraçado que muito do que nós falamos de questionamento, hoje, nós passamos nas outras fases. Eu me lembro que eu vivenciei o processo centralizado para o cliente-servidor. E as pessoas diziam, segurança, eu vou sair do ambiente centralizado, onde eu tenho lá um CPD, na época, e vou colocar em servidores, aqui no canto, tem um servidor com Windows, outro com Unix, rodando ali, mas não tem segurança, não vou fazer isso. depois chegou a internet, eu vou colocar cartão de crédito na internet, não, não vou fazer isso, questão de segurança, questão de operabilidade. Então, tudo que nós temos hoje, digamos, de receios diante do modelo de computação em nuvem, quem vivenciou essa fase viu exatamente as mesmas coisas. Eu cheguei, não trouxe hoje, mas eu trouxe, uma vez eu fiz uma apresentação e peguei os slides que eu usava na época quando a gente falava do modelo cliente-servidor, isso, início da década de 90, e mostrei, só troquei cliente-servidor para o Cláudio Conquilo, ninguém notou de crédito. Era a mesma coisa. Então, tudo que surge de novo a esse receio. Claro que existe aí uma certa dose de razão, mas existe também muita percepção errada em relação a puxa novo, é inadequado, tem muito rígido, mas nós vamos discutir esses assuntos. O que nós vemos é o seguinte, é um processo de evolução, não é algo que vai acontecer de um dia para o outro. Quando a gente fala em computação em nuvem, não se pode imaginar que chega sexta-feira, nós estamos num ambiente hoje que nós rodamos, nossos sistemas, e na segunda-feira nós estamos todos trabalhando no ambiente de computação em nuvem. Não. Muitos de nós já usam computação em nuvem em casa e não sabem disso. quando vocês estão usando o Google Mail, quando vocês estão usando o Facebook, quando estão usando o Twitter, vocês estão usando o ambiente de nuvem. As informações que você tem no seu perfil não estão no seu computador, estão na nuvem do Google, na nuvem do Facebook, e assim por diante. Então, nós já estamos usando isso. Então, no fundo, nós não estamos falando de coisas tão misteriosas. O que nós imaginamos é que, e acompanhando o mercado, em 2008, a curiosidade era que negócio isso? Em 2009, já se começava a fazer projetos pilotos, alguns aqui, outros ali, e o que nós vemos hoje já são muitas empresas no mundo inteiro fazendo experimentações, colocando um projeto em determinado setor, por exemplo, em alguns bancos, eu vou mostrar para vocês mais adiante, no ambiente de desenvolvimento e teste, vou mostrar as vantagens nisso, ou fazendo algumas aplicações de business intelligence, ou algumas coisas muito específicas. E nós vemos pequenas empresas, essas grandes corporações, usam o que nós chamamos de nuvens privadas, nós vamos detalhar isso um pouco mais à frente. E pequenas empresas já estão caminhando direto para nuvens públicas, ou seja, por que eu vou precisar ter pequenos data centers? Eu sou uma empresa pequena, com três ou quatro servidores, será que eu preciso ter isso? Talvez não, provavelmente não. Mas não é um processo que vai acontecer de um dia para o outro, é um processo gradual e nós vamos ver isso. Então, o que nós queremos hoje é, nós estamos analisando a nossa realidade, hoje, o que nós temos, vamos esquecer o hype, o Cláudio vai ser o que vai mudar o mundo em poucos dias, não vai, vai levar algum tempo para isso, nós vamos encontrar o modelo ideal, o modelo da realidade. Como e quando vamos à computação em nuvem? Bom, com esse pequeno preâmbulo, vamos discutir agora um ponto que eu acho que é importante. Por que nós estamos falando de computação em nuvem? Por que surgiu essa discussão? Por que essa demanda o repensar o atual modelo computacional? O que temos atendido? Eu preciso de uma nova aplicação, coloco lá um servidor, coloco meus sistemas de gestão empresarial, ou preciso de mais capacidade, coloco um outro servidor, eventualmente eu consolido, virtualizo algumas coisas, mais servidores são instalados e assim por diante. Tem convivido com isso nos últimos 15 anos. Tem convivido com o modelo, por isso em si, software, adquiro hardware e assim por diante. Bom, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo é que nesses últimos anos, digamos, nas últimas duas décadas e esse processo vem se acelerando, nós estamos vendo uma disseminação muito rápida do uso da computação. A computação deixa de ser uma, digamos, algo ligado em tecnologia da informação que é um computador para ser quase que uma atividade social, atividade comportamental. De manhã até à noite nós estamos conectados. Antes, ainda, 15 anos atrás, 10 anos atrás, eu ia para um escritório, ligava o computador, trabalhava, desligava e ia para casa. Agora, eu não vou mais para o escritório, eu trabalho com o meu laptop, eu trabalho com o meu smartphone, eu estou conectado 24 horas. Só por curiosidade, no grupo global da IBM, de 400 mil funcionários, aproximadamente um terço trabalha em home office. Não vai para o escritório. eu tenho isso, eu tenho o smartphone, eu tenho o tablet, eu tenho toda a comunicação, tudo o que eu preciso da organização está na minha intranet, tudo o que eu preciso para me relacionar com os meus clientes através de algum meio de comunicação, seja o telefone ou o webcam, e eu não preciso estar no escritório. E, pessoalmente, no Brasil, dificilmente eu uso a sala que eu tenho no Rio de Janeiro. Na maior parte do tempo eu estou, ou em cliente, eu estou em home office. Então, eu estou conectado o tempo todo. E, além disso, não só eu, mas nós vemos os objetos também se conectando. Cada vez mais, mais e mais inteligência é colocada nos objetos. Então, o que nós temos é um mundo cada vez mais instrumentado, conectado à internet, se espalhando de uma forma muito rápida, permitindo novas e novas aplicações. A evolução rápida da tecnologia, que dobra a sua capacidade computacional em muito pouco tempo, nos oito meses ou menos, e, ao mesmo tempo, miniaturiza, permite que você tenha processadores cada vez menores, cada vez mais compactos, com muito mais capacidade de computação que o da versão anterior. em menos passo, eu consigo ter, muitas vezes, o dobro da capacidade. Isso me dá a condição de ter inteligência, ou seja, software, se comunicando uns com os outros e com os sistemas em todos os lugares. Então, antigamente, meus sistemas lidavam apenas com sistemas aplicativos. Agora, eu lido não só sistemas aplicativos, mas todas as comunicações que as pessoas têm com a organização, seja dos smartphone, do técnico, 24 horas. Aumentou. Além disso, os objetos se comunicam também. Se eu tenho condições de, por exemplo, vamos pegar dois exemplos, energia elétrica, uma rede elétrica inteligente, uma rede elétrica inteligente com medidores inteligentes, que você pode medir em tempo real o consumo de eletricidade e, com isso, você, inclusive, tem uma variação da cobrança do megawatt-hora, dependendo da hora que você está utilizando. Aqui no Brasil, são cerca de 65 milhões de medidores, analógicos, alguns eletromecânicos. E, uma vez por mês, você tira essas informações para processar e enviar fatura. Imagine que você tem, agora, um medidor elétrico, que é um computadorzinho, que a cada 15 minutos manda informação. São quatro informações por hora, 96 por dia, simplificando 100. Então, 30 vezes 100, 3 mil. Nós temos 3 mil vezes mais informações que nós tínhamos antes. Seja uma coleta, uma informação mensal, 43 mil informações. Isso apenas na rede elétrica. Os carros mandando informações de como o motorista está dirigindo, como vai ser obrigatório no Brasil você ter o transponder, e em outros países já existe, significa que eu consigo, eu, de uma empresa de seguros, monitorar o comportamento de como o veículo é dirigido e fazer uma pólice específica para o tipo de direção que ele tem. É mais flexível, ele é mais agressivo, então, em vez de ter um plano padrão, é um volume de informações mais intensas. Então, isso é o processo que está acontecendo. E o que nós estamos vendo é isso, a tecnologia da informação e a chamada tecnologia operacional se integrando, cada vez mais se integrando. Os sistemas médicos, a radiografia, computadorizada, se integrando aos sistemas administrativos. Os computadores estão nos veículos de bordo falando com os sistemas administrativos. por exemplo, nós temos um caso muito interessante, já em algumas estradas dos Estados Unidos e da Austrália, que eu não tenho mais aqueles postos de pedágio. Os veículos têm um transponder, uma etiqueta eletrônica, então, na hora que ele entra na estrada, a leitora reconhece que o veículo entrou na estrada, e a hora que ele sai, a leitora reconhece que ele saiu. Então, eu tarifo pela quilometragem que ele percorreu na rodovia sem ter que passar por um posto de pedágio, que tem engarrafamento, essas coisas todas. Isso agiliza muito, mas, por outro lado, gera muita informação. Nós temos câmeras de vídeos cada vez mais espalhadas. Para vocês terem uma ideia, um segundo de transmissão em alta velocidade equivale em bytes a duas mil páginas de texto. Então, é um volume de dados que tem que ser processado, tem que ser analisado. em velocidades cada vez maiores. Então, nós estamos vendo isso. Isso é um fato real. O mundo está caminhando nessa direção da infraestrutura tecnológica se misturar. A tecnologia operacional que roda lá nas pontas, na rede elétrica, nos equipamentos e objetos distantes com a tecnologia de fome. Isso gera uma demanda no futuro. O mundo também está conectado. Cada vez mais nós temos pessoas ligadas à internet. e usamos intensamente a internet. Usamos mídias sociais com intensidade cada vez mais frequente. As mídias sociais não são simples sites de você estar dizendo o que você vai fazer ou o que você vai fazer no fim de semana, mas o Facebook, por exemplo, é uma plataforma de comunicação, colaboração, desenvolvimento. Não tem o número exato, mas estima-se que existam mais de 400 milhões ou 400 mil desenvolvedores escrevendo o código para o Facebook. O Twitter, por exemplo, atingiu mês passado se não me engano 10 milhões de aplicações, uma plataforma também de comunicação. Cerca de 5% do comércio eletrônico nos Estados Unidos já começa e termina pelo Facebook. o antigo gestão de relacionamento com clientes, o CRM, que é uma sigla que muitos de vocês devem conhecer, já passou para o social commerce, social CRM. Nós estamos falando de social commerce, já tem várias empresas trabalhando nesse contexto, nós estamos falando do social business, as empresas cada vez mais interconectadas, nós somos colaborativos por excelência usando mídias sociais. Aqui está o exemplo do quanto se dedica de tempo à mídia social. Quer dizer, e o volume é muito grande de informação para tratar. Então, cada vez mais nós vemos que estamos consumindo o nosso tempo nas mídias sociais. E se nós se olharmos em termos de números, embora esteja desatualizado, o Facebook hoje são 750 milhões de usuários, hoje o Facebook já é o terceiro país do mundo em população, se a gente comparar como se fosse um país. A Índia, a desculpa, a China, a Índia e o Facebook. Provavelmente, daqui a uns 3, 4 anos, o Facebook vai ser o maior país do planeta, vai ter mais facebookianos do que chineses aqui no planeta. Então, isso não vai demorar muito. E uma coisa interessante, a idade média hoje do usuário do Facebook já está em 38 anos. Então, não é só a garotada de 16 anos, a geração digital, que já nasceu com a internet, mas a sociedade já está se interligando a esse mundo. esse mundo é cada vez mais móvel. Cada vez mais temos mais e mais pessoas utilizando dispositivo móvel e esse dispositivo móvel está se tornando cada vez mais sofisticado. É um verdadeiro computador. O próprio Brasil estima-se que, mais de 2 a 3 anos, vai ser, talvez, o terceiro mercado do mundo em smartphones, perdendo para os Estados Unidos e para a China. Mais do que a Índia, inclusive. o que é um smartphone? É um computador que tem várias funções muito sofisticadas. E essas funções mais sofisticadas vão se sofisticando nos próximos anos. Lembre-se, a capacidade computacional dobra a cada 18 meses. A cada 6 meses já aparece um novo celular ou um novo smartphone. Então, recursos cada vez mais sensoriais vão ser embutidos como interfaces. Então, isso é um fato que está acontecendo e está nos permitindo pensar em novas maneiras das organizações funcionarem. A gente está falando aí do trabalhador móvel e o próprio conceito do trabalho. O trabalho não é no local. Eu não vou ter para trabalhar e me deslocar para o local. Faz o quê? Eu chegar, ligar o computador, trabalhar, vai ser essa informação que eu vou desligar e ir para cá. Essa informação que está nesse computador pode estar no meu laptop, pode ser acessada pelo meu tablet, pode ser acessada pelo meu smartphone, capacidade computacional, comunicação de dados, tudo isso. Pode aqui e ali ainda ser um gargalo, mas ao longo do tempo e muito pouco tempo vai ser eliminado. Então, nós estamos caminhando em direção a esse cenário. Isso tudo faz o seguinte, que a internet torna-se algo que cresce e quando eu falo crescer, isso gera muita informação, muita necessidade de tratar a informação, velocidade para você reagir às novidades que estão surgindo, quer dizer, então tem volume e velocidade isso acontecendo de forma incriminada. Só para vocês terem uma ideia, e esses dados estão defasados, então eu vou falar números mais atuais, é um site na internet que ele te dá uma estimativa do que acontece de movimento na própria web durante um determinado período de tempo. então vamos pegar um período pequeno, um minuto. E um minuto na internet ocorre mais ou menos isso, vou atualizar os números, isso aí eu peguei há algum tempo atrás. Mas quase 700 novos portos são colocados, cerca de 700 membros são adicionados no Facebook por minuto, 35 mil ou mais tweets são enviados no Twitter, quase 700 mil vídeos são vistos no YouTube, cerca de 21, talvez hoje, 22 horas são upload no YouTube e assim por diante. Isso num único minuto. No minuto seguinte, esse número é um pouquinho maior, porque mais gente se conectou à internet, mais gente teve acesso à telefonia celular e está se comunicando na internet. Então, esse é o mundo que nós estamos vivenciando e esse é o mundo que gera um volume de dados absolutamente impressionante, que tem que ser tratado, tem que ser, tem que ser, digamos, manuseado. Então, hoje, a cada dia, cerca de 15 petabytes são gerados no mundo inteiro. E esse número cresce, esse número está crescendo. Então, daqui a pouco, nós não vamos mais falar em petabytes, informação por dia, e nós já vamos falar em zettabytes de informação por dia. E, ao mesmo tempo, essas informações são as mais disparatadas possíveis. Elas vêm de vídeos, não vêm mais de dados estruturados, de sistema de gestão, onde eu estou lá com os registros bem definidos, mas sim vêm de vídeos, vêm de mensagens no Twitter, vêm de mensagens no Facebook, vêm de e-mail, tudo isso eu tenho que tratar, tenho que gerenciar, tenho que manusear. E essas informações, elas têm que ser processadas, tratadas e elevadas a quem vai tomar a decisão, a quem vai ser usuário, em qualquer dispositivo que ele tenha. Eu não posso mais ficar preso ao mundo do desktop, ao mundo de um laptop, eu posso entregar e devo entregar essa informação em qualquer lugar. Então, esse é o cenário onde nós estamos inseridos. Nós temos um grande desafio pela frente, e isso está afetando todas as empresas, todos os setores de indústria. Então, esse é o grande desafio. E, ao mesmo tempo, nós, na área de tecnologia, diante desse cenário, nós temos que responder tudo isso, quer dizer, essa velocidade que é demandada, mas, ao mesmo tempo, com economia. Os nossos orçamentos, eles não se ampliam, pelo contrário, ficam iguais quando você tem sorte ou tendem a se reduzir quando acontece na maioria das vezes. Então, esse é o desafio. eu tenho que resolver todo esse imenso problema que eu tenho pela frente, todo esse tsunami de informações que vem aumentando, vem crescendo, nós mostramos isso, claramente, mas, ao mesmo tempo, nós temos que não esquecer que o budget tende a cada vez a ser mais encurtado. As empresas são cobradas por resultados, sejam elas públicas ou privadas, nós vemos cada vez mais pressão nas empresas públicas, cada vez mais pressão nas empresas privadas por redução de custos, fazer mais com menos é o grande mantra dos executivos, é a mesma coisa, fazer mais com menos, fazer mais com menos. Então, isso é um fato. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos disso, nós precisamos fazer mais com menos, esse é o grande desafio da área de TI. Nós precisamos reduzir o risco do que nós colocamos para funcionar e, ao mesmo tempo, não podemos usar os mesmos modelos que nós usávamos antes, reduzir o risco porque a minha empresa está totalmente online hoje. Se sair do ar, parar, pegar uma empresa como a IBM, tudo é feito pela intranet. Se a intranet sair do ar, parou a empresa, não consigo fazer nada. não invito na fatura, não consigo falar com o meu colega, não consigo absolutamente fazer nada. Os projetos são globais. Por exemplo, a construção do site da IBM, a IBM.com, é uma equipe em São Paulo, é uma equipe na República Tcheca, mas é a República na República Eslovaca, na verdade, em Bratislava, e um pessoal em Shanghai. Então, se a internet sai do ar, as equipes não trabalham, então, eu não posso nunca sair do ar. Ao mesmo tempo, eu não posso limitar a entrada de tecnologia. Ah, não, só pode entrar computador desse modelo. não. A gente vê acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, vou dar alguns exemplos lá fora, muitas empresas já dizem o seguinte, olha, eu não te dou mais o computador, você traz o seu. Você traz o seu. E eu integro aqui na rede. E isso já está acontecendo com smartphones. Ah, só o BlackBerry. Não. Você vai usar o quê? BlackBerry, antigamente a empresa comprasse, agora você traz o seu smartphone. Ah, eu vou usar o... Eu estou usando o Android. Outros estão usando o iPhone. Outros estão usando o BlackBerry. E eu tenho que acessar a rede, o e-mail, a rede da IBM, para ver o que eu quero usar. Então, aquele modelo, vamos homologar, não dá mais tempo. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que reduzir o risco, eu tenho o desafio de ser ágil. Então, esse é um desafio que nós temos. Além disso, eu tenho que mostrar e demonstrar a prática e a qualidade do serviço melhorando. Então, investindo em tecnologia, essa tecnologia tem que trazer resposta. Os interfaces com o ar têm que ser mais ágil, a velocidade de resposta têm que ser mais ágil, não posso mais esperar meses para ter uma aplicação no ar, tem que ser muito rápido, eu tenho que responder rápido. Puxa vida, o meu concorrente acabou de lançar uma aplicação e no dia seguinte eu tenho que ter uma aplicação similar. Não posso esperar dois ou três meses. o mercado e acho que agora você esteja num setor público ou você de alguma forma está inserido nesse dinamismo, mas o mercado que nós vivemos é, antigamente eu vivia numa pista e eu olhava para o lado para ver onde é que estava o meu concorrente, eu estava muito à frente e um pouco à frente. Agora eu estou numa pista e de repente me vem alguém do lado que não está correndo um pivote e tira da pista. Então, se você está no setor da indústria fonográfica, dificilmente há dez anos atrás você no plano estratégico imaginava que o seu maior concorrente seria a Apple. A Apple entrou e hoje é a maior loja de maior vendedora de música do mundo. Não é a Sony? A Apple está, você está na indústria de livros e onde vai a indústria de livros? Como é que vai ser o livro no futuro? Será que vai ser em papel? Hoje nós já estamos vendo o movimento de self-publishing onde você mesmo escreve um livro e não temos mais limitações do tamanho de tiragem mínima, você faz o print-on-demand, então eu posso escrever um livro, tem software que ajuda a fazer a capa, fazer todo aquele trabalho e imprime-se ou limitação de tudo eletrônico. Então, o papel do editor já mudou. a gente já vê nas escolas o modelo do Caribe já começando a mudar, por exemplo, em todos os países do mundo, já começa a ver essas diferenças. A gente vê, por exemplo, em Portugal e na Espanha, dois países que não são os mais ricos da Europa, já vêem as escolas e o professor sendo um facilitador, um curador. Alguém pergunta, ok, vamos, alguém sabe o que é, sei lá, uma pergunta qualquer, o que é um avião? A pergunta é meio idiota. Não? Então, ao invés dele chegar como professor, um avião, um espírito, cada um tem o seu pequeno equipamento, um netbook, pesquisa, e fica aquela competição, e achei, aqui no EPUB, no Google, não sei o que, e eu deixei de ser o dono da informação passa a ser o meu elo de brigação ou de instigação entre muitas informações que estão na internet e as pessoas que precisam dessa informação. E eu tenho que ser extremamente ágil e inovador. Não posso fazer a mesma coisa sempre. Eu tenho que estar mudando continuamente. O modelo de negócio muda os produtos. inovação não é um novo produto. Inovação é fazer coisa de forma diferente. Um exemplo, a Tickets, a Disney Tickets começa a vender ingressos para filmes, começou com o Toy Story, esse último Toy Story, através do Facebook, porque a garotada quando compra quer ir e a amizade, olha, acabei de comprar, aí todo mundo se junta aí, compra com desconto, é o índole discutido ali dentro, compra com desconto, compra com coletivo. Então, são coisas novas que você tem que estar lançando a cada um. Então, esse é o grande desafio da área de TI. Então, quando a gente olha esse desafio e a gente vê o que o mercado está buscando, olha, eu tenho que ser ágil, vocês estão vendo ali, velocidade, execução, fazer o processo muito mais ágil do que é hoje, eu tenho que suportar o crescimento da organização, não sei bem para onde ela vai, mas eu tenho que suportar e eu tenho que reduzir. esse é o grande dilema da nossa equação, de um lado o resumo e do outro lado o resumo. Como é que eu faço isso? O que se imagina é que o modelo de computação em nuvem, ele vem para resolver essa questão, ou pelo menos para nos ajudar a resolver essa questão. eu consigo e eu vou mostrar agora o porquê me liberar de muitas atividades que não me agregam valor para me concentrar nas atividades mais importantes, será que eu tenho que me preocupar com atividades mundanas, do tipo aplicar um teste, aplicar uma correção de um sistema operacional, isso não contribui nem um centavo para a rentabilidade da organização, mas eu tenho que me preocupar em fazer coisas novas, Chief Information Officer é hoje, Chief Innovation Officer é o carro que nós vamos ter na frente. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que ser muito mais ágil, eu tenho que economizar energia, caros, investimento em ativo, caro, meu modelo tradicional, eu invisto em ativo e vou ter resultado daqui a mês, puxa, se eu não investir em ativo, investir apenas em custo operacional, investimento em ativo é o capital offence, caixa de capital, investimento em capital, versus custo operacional offence, custo operacional, eu passo a ter um fluxo de caixa que vai entre as despesas, e não investimento alto e ao longo do exame recuperando esse investimento. O retorno do investimento começa a não fazer muito sentido quando a gente fala nisso. não é melhor. Então, isso tudo para mostrar o seguinte, pô, espera aí, nós temos um grande desafio e o modelo que nós temos hoje, o modelo computacional, não é a detalhe. Então, o modelo de computação em nuvem nos parece a saída para o mundo. Pode. E aí vem a pergunta, o que é computação em nuvem? Então, vamos entrar nesse campo agora. O que é computação em nuvem? Muito rapidamente, para a gente detalhar um pouco mais à frente, mas só para abrir o contexto, computação em nuvem é um novo modelo de entrega e consumo de tecnologia, produtos e serviços futuros. Eu não estou falando de tecnologias novas, eu estou falando de um novo modelo de entrega e consumo de tecnologia. Isso vai afetar, de um lado, os produtores e vendedores de serviços e produtos e TI e, do outro, os consumidores e usuários de produtos. Os dois lados da indústria vão ser transformados e modificados por isso. foi inspirado nos serviços da internet, os tradicionais seguidos da internet como o Google e assim por diante. Poxa, se eu consigo fazer isso de forma eficiente, de forma automatizada, será que eu não consigo transplantar isso para o meu data center? Se o Facebook não tem essas bases de dados lá, será que eu não posso usar esse tipo de coisa para os meus servidores dedicados? Ou se eu quiser para os meus servidores dedicados, até por questão regulatória, nós vamos falar um pouco mais à frente, mas será que eu não posso torná-los muito mais automatizados na sua forma de gerenciar? Eu vou mostrar mais adiante um grande data center automatizado como o do Facebook, por exemplo, que você tem um data center de alguns mil, dezenas, centenas de milhões de dólares imensos, com dezenas de milhares de servidores e você tem 40 pessoas para administrar para totalmente automatizados. Então, a versão de ser operacional, ele cria as imagens e vai, colocou uma nova máquina e ele automaticamente replica a imagem lá, sem você ter de se preocupar em fazer a data center. Então, nós vamos ver como é que isso vai funcionar, mas é inspirado nesse movimento. Quais são os ingredientes chaves? Os componentes básicos da computação em número é a primeira elasticidade, que significa que eu vou pagar pelo que eu usei. Se eu usei muito, faz o grande se eu usei para o público. Elasticidade significa que eu não vou configurar meu sistema para o que eu usei. e vou configurar para o que eu preciso na minha. Se eu precisar de mais, eu vou usar mais. Alguém vai me colocar esse exame e vou pagar por isso e, cada vez mais, autosserviço. Vamos dar um exemplo típico de um ambiente de mundo. Quando você vai no Google e abre uma conta de Gmail, você não fala com ninguém. Você abre lá, quer usar o Gmail, você define, dá o seu nome, você usa o ID, define uma senha, pronto. Você não falou com ninguém e já tem com o Gmail. Então, cada vez mais é isso. O correio eletrônico é assim. O comércio eletrônico também está assim. Você vai na alvo, escolheu o livro, você já se cadastrou, um clique, interrompe. Você quer comprar com esse cartão, você precisa de armazenar, quer um clique. Então, escolheu o livro, dão um clique, pronto. Comprei o livro. Não falei com ninguém. Mas foi para o livro, falei com ninguém. cada vez mais ao céu do seu livro. Talvez a melhor analogia que a gente possa fazer com a eletricidade. Eu não preciso me preocupar com o que está na retaguarda da eletricidade. Simplesmente, eu ligo o meu aparelho na tomada. onde é que vem a energia? Quem em transmissão utilizou? Qual é o modelo, qual é a marca de geradores que são usados em fúrbios? Zins? GE? Westinghouse? Não sei. É a minha ideia, nem quero saber. Então, a gente tem energia, eu ligo na cara. Aqui vocês têm um servidor, eu estou no transformador da eletropóloga, eu sou fabricante desse transformador. Nem sei o que assim está aqui. Tecnologia que nós usamos de computação em nuvem não surgiu do zero. É evolução. Na verdade, são tecnologias que evoluíram e amadureceram que nós estamos usando de uma forma integral. Uma delas é muito antiga. Por exemplo, a virtualização. Quando surgiu o primeiro sistema de memória virtual? Em 1967. Nós estamos em 2011. sempre falando ali, há 40 anos. Foi num mainframe em 360, 360, surgiu o primeiro sistema de memória virtual. Então, nós estamos falando coisas bastante antigos e essa confluência que lhe permite fazer o ambiente de computação em nuvem e suas variáveis. Então, basicamente, para vocês terem uma ideia e depois, se eu não me engano, isso vai ficar gravado porque vocês vão ter acesso a essas informações que vocês vão montar. Mas ali está uma pequena e rada definição. É um novo modelo de consumo e entrega de recursos e produtos de dele. Características chaves, vocês estão vendo ali, nós já tínhamos comentado, e os pilares básicos da computação em nuvem. Primeiro, é a virtualização. O ambiente virtualizado nem abstrato dos recursos físicos. Eu não preciso me preocupar em onde está o meu aplicativo. Ele está em algum lugar. No ambiente de computação em nuvem, o servidor é o data center. Hoje, eu coloco naquele servidor. No ambiente de computação em nuvem, eu coloco no data center. O que servidor? Sistema automático para fazer. O que servidor? Eu quero saber, porque eu não sei para onde é que vem o meu geoletro. Então, virtualização é o primeiro ponto. O segundo ponto é padronização. padronização significa que se cada máquina virtual tiver uma configuração diferente, eu não consigo ter economia escala e não consigo ter um processo automatizado eficaz. Vamos imaginar na prática como é que o Google funciona. O Google, ele tem um milhão de servidores espalhados em uma briga de data centers. Ele não compra servidores de mercado, ele não faz servidores de conta da placa que nasce o design e monta os seus racks e insere no sistema. Então, acabei de montar mais um récord do Google e um clube do sistema. Assim que eu clube no sistema, o sistema reconhece que um novo conjunto de servidores foi instalado, opa, recebi informação, no conjunto de servidores foi instalado por sinal elétrico e ninguém está visando. Como as imagens são as mesmas, ele pega a cópia da imagem dos servidores em pé, que ele utiliza, joga lá o ambiente operacional Linux e o restante do que ele precisa, o sistema extremo da rede, que é o sistema de vampiridade, que é o BigTable, essas coisas, insere lá, repita e pronto, está conectado. Ninguém fez nada, não teve ninguém, deixa eu ver o monitor. Não, simplesmente o Google e automaticamente o que? Então, por que ele fez isso? Porque o processo é baseado em fazorização, fazorização, não pode ter ambiente de coisa. Então, se vocês quiserem uma máquina virtual na Amazon, por exemplo, e vocês podem fazer isso, você vai entrar no site da Amazon, chegar, abrir um portal que está lá da Amazon, Amazon Web Services, a W1S, e ele vai perguntar, você já tem cadastro? Já comprou o livro? Então, usa o seu cadastro, está lá. Você não comprou, você cadastra. Você já comprou o livro? Não comprei? Cheguei lá, cadastrei, aí pergunta, e se ajudou você? Aí dá um dado. Tem Intel 8GB, Intel 16GB, Intel 32GB, 2-Core, 4-Core, 8-Core, para esse, até o resto de 4-Core. Minas, o outro ambiente ali de Minas, pronto, acabou. Feito isso, cliquei, eu já tenho sido do editor. Não precisei falar com ninguém, não precisei absolutamente ligar com uma pessoa e requisitar ter 30, 5-Core. Levou, não, também, se eu fiz isso, levou 45. Feito isso, se eu usar, eu pago. Se eu não usar, eu não pago. Então, está lá, eu não uso há meses, pago há meses. Mas, porque foi totalmente padronizado, você tinha um cardápio para escolher. Ora, se ele é virtualizado, padronizado, eu consigo ter um alto grau de automação. Tudo isso, eu sou de ser intervenção nova. E se eu tenho um alto grau de automação, isso me permite ter um self-serve, seu mesmo, e ser ruim dos recursos de computação. isso me garante. Com a qualidade, isso me garante. Com a sensibilidade, isso me garante. Então, essa é a base da computação em virtualização, padronização, automação. Então, quando alguém fala, eu tenho computação em NUR, porque eu virtualizei os meus sistemas, a resposta é, você aprendeu a ler, mas você vai estar longe do meu autorado. virtualização, o primeiro passo. Dizer que virtualização é a computação em NUR é a mesma coisa, dizer que você, ao aprender a ler, você tem um nível de doutorado. Não tem. Você tem que aprender muito mais. Então, virtualização é um passo. O segundo passo é definir claramente um ambiente padronizado. E o terceiro passo é colocar tecnologias que permitem que o sistema seja automatizado, a gestão do ambiente seja automatizado. E aí sim, você consegue ter 100 milhões de pessoas. Então, esse ambiente virtualizado, padronizado, automatizado, vocês estão vendo, nos permite sair do modelo que nós temos hoje com essas expectativas de resposta que já são claramente insuficientes para o mundo, que eu falei antes, que vocês estão vendo, dinâmico, volume de dados, para aquele outro patado. Então, em vez de eu requisitar um sistema e levar semanas, eu posso ter isso em dias, em horas. Vamos pegar um case muito interessante. Vamos falar de uma nuvem pública da Amazon como exemplo. É uma empresa chamada Animoto, é uma empresa de compartilhamento de vídeo, compartilha, edita vídeo. eles fizeram um anúncio, eles tinham começado a operar e fizeram o anúncio da avaliação dele no Facebook. Eles tinham operando na Amazon 50 instâncias. 50 instâncias significam 50 máquinas de coelho. O crescimento foi tão rápido que eles tiveram que sair de 50 para 3.500 instâncias em três dias. No mundo real, eu não consigo 3.500 servidores operando em três dias. Eu teria que comprar servidores, alguém teria que entregar esses servidores, eu teria que instalá-los fisicamente, teria que colocar o sistema para funcionar. Eu acho que ele é muito difícil em três dias. E aí, normalmente, de novo, em três dias, eles tinham 3.500. Então, nós caminhamos nesse contexto saímos de um nível de utilização muito baixo. Nosso nível de utilização de servidores tende a ser baixo, você pega um nível de sublito. A Eden fez um estudo recente, uns três a quatro anos, mas que a média de utilização de servidores situava em um âmbito de 15%. Avançava, chegava a 10, mas 15% o número bem razoável. Você tem os momentos de pico, você tem os momentos de baixo de utilização. e mostrava que pelo menos em torno de 80%, 70%, 80% da capacidade instalada de servidor no mundo estava subutilizada. Então, esse é o modelo que nós temos hoje. Claramente, ele já não atende mais esse mundo que nós estamos vendo pela frente, então nós queremos caminhar para esse novo ponto. e só para enfatizar, é isso aí, o mundo virtualizado me permite uma utilização dos recursos, na mesma máquina física eu posso ter várias máquinas virtuais, economia de escala, ao invés de ter três servidores físicos, eu tenho um com muito demais servidor lógico, mas não adianta só fazer isso e não padronizar e não automatizar, senão eu tenho o mesmo trabalho de instalação internacional em cada servidor lógico. Então, virtualização me permite fazer mais com menos, a padronização me permite oferecer serviços mais alta qualidade e os serviços automatizados, a automação me permite que eu seja muito mais ágil e tenha riscos de erros manuais. Então, aqueles nossos objetivos, nós tínhamos que falar no início, fazer mais com menos, ter alta qualidade, mais alta qualidade de serviços e ser ágil com o número de computação com certeza a gente estaria dando passo de direcência. E o que nós estamos falando na indústria de TI, virtualização, padronização, é algo que é decorrente do próprio processo de maturidade do setor da indústria. Automatização e padronização já ocorreram em outras. Por exemplo, a indústria automobilística. Se vocês forem a uma fábrica moderna, tem muito pouco que funcionam. É totalmente automatizado. É padronizado. Você tem cada vez mais o padronizado. Você tem, digamos, o chassi básico e a carroceria, quer dizer, o desenho da carroceria é diferente, mas o chassi básico é um dia. em cima daquele pequeno, médio, grande, você faz várias combinações de virilhas. Então, não é cada que sai do zero. Então, grande parte do que você tem em um carro é igual ao outro. O que muda é o design. A indústria automobilística faz isso. Uma linha de produção, se vocês pegarem, por exemplo, pegar uma fábrica de canhões da Volkswagen do Centro, a linha de produção é totalmente automatizada. Cada parceiro de negócio tem lá o que eles chamam moduleiro de sistema, sistema de pânico, sistema de freios, cada um é responsável por isso. E lá, no final, tem um funcionário da Volkswagen que coloca o logotipo. Então, toda a linha de montagem é automatizada e os funcionários, poucos estão lá, são das empresas parceiras, mantêm quase funcionários da Volkswagen no processo. Então, a indústria automobilística já faz isso. A indústria telecomunicações já faz isso. os bancos já faz isso. O banco hoje é automático, o que ele paga o processo é totalmente automatizado. Você vai na caixa automática, tira dinheiro, faz pagamento, faz transferência ou vai se fica na internet, não tem ideia. Totalmente automatizado. Então, essas coisas estão já acontecendo em outras empresas e está chegando muito aqui. Indiscutivelmente, a TI, deixa eu voltar aqui, a TI é que permite o nosso. Por que que ela é em si a ficar fora? Então, aqui está. O que eu falei para vocês, aqui está o data center é um dos datacenters do Facebook. Um investimento grande, 480 milhões de dólares, tem ali algumas dezenas de milhares de servidores e cerca de 40 pessoas, 42 pessoas para CESAR administrando todo esse sistema. Por que? Padronizado? Por que? Automatizado e você não precisa interagir com ninguém para esse serviço funcionar. Exatamente como estou falando aqui, como toda essa vida. Então, nós estamos dando os primeiros passos na direção do mundo ou do paradigma da computação em mim. não vai acontecer de um dia para o outro, mas nos próximos anos, talvez durante essa década, esse modelo vai se consolidar e vai ser um modelo imordial, fundamental da computação. Como hoje o nosso modelo mental é cliente-servidor, nós pensamos cliente-servidor, daqui a 10 anos a gente vai pensar em computação. talvez o nome Cloud Computing deixe de existir, que vai ser computação. O Cloud não tem sentido, vai ser a maneira de a gente lidar aqui, vai ser assim que a gente lidar aqui. Então, nós vamos sair desse mundo para esse mundo. Bom, vamos agora pegar, isso detalhar um pouco mais, não é? Então, vamos para a computação em nuvem, esse é um cenário que está caminhando nessa direção, mas, o que é a computação em nuvem tem mais detalhes? É uma visão muito clara, muito macro, mas, não é? Bom, é um novo modelo de consumo, entrega, de STRI, mas, vamos olhar, vamos olhar para as nuvens. Então, a gente vai para o céu. O que é que a gente vê? Vários tipos de nuvens, como inimigos, cirros, estratos, estão feitos. Umas são nuvens, tempestades, outras são de alta, são aquelas estrias, formadas por vento de alta velocidade, que são o prenúncio de frente fria. Se você olha aqueles cirros, 48 horas depois, você sabe que ali, o vento, geralmente, na esfera do sul, vem do estudo oeste, quer dizer, é prenúncio de frente fria. Opa, está com frente fria chegando. Então, parênteses. Eu falo essas coisas porque eu comecei a carreira como piloto comercial. Fui aprovado na Vale, no Exame de Cristo, e aí não queria ficar voando em táxi aéreo, não vai voando, então eu vou entrar nesse negócio de computador e aí entrei nesse negócio de computador. E foi nessa época que eu estudei muito o clima, que é importante. Você, pessoalmente, voava um avião pequeno, você, eu conhecia meteorologia a fundo. Então, essas coisas são interessantes. Então, por exemplo, vocês estão na estrada, estão vendo trovoada para o lume, vocês veem os ralos que ficarem no avião para o carro, você não prende para o trovoado, vocês veem o horizontal que está indo para a retaguarda, para passar para a estrada. Então, são uma sede que se aprende no dia a dia da aviação e que volta e vê os dois. Então, quando a gente fala em computação em nuvem, a nuvem é diferente, não é? A mesma coisa, quando você olha em computação em nuvem, não é uma coisa única. nós podemos olhar as nuvens e analisá-las sob duas variáveis, duas as coisas, duas vertentes. Uma é o nível de abstração, ou seja, quão distante é o todo recurso físico. Essa distância de recurso físico e nível de abstração é essa classificação que nós vamos falar. O nível mais baixo de abstração é o que nós chamamos de infraestrutura como serviço. Exemplo, a Amazon ou o ambiente de open source para vocês terem eucaripos. Open Nebula são dois exemplos de infraestrutura como service open source. O que significa isso? Significa que você não tem que se preocupar com armazenamento, storage ou servidores. Você entra naquele portal, se quiser entrar, vão na Amazon e criam um servidor. Qual servidor você quer? Dell, Linux, dão-se nem a máquina. Pronto. Onde está? Em algum datacentro da água. Você não tem que se preocupar com isso. Em algum datacentro da água. Mas eu não me preocupei onde está o servidor. Eu me preocupei em que se permite reservar esse recurso. Então, nós falamos aí de infraestrutura como serviço. Bom, o nível de abstração é um pouco mais alto. Nesse nível de infraestrutura, eu tenho que colocar o banco de dados. eu tenho que colocar o nível. Mas vamos imaginar que eu quero me abstrair mais ainda. Eu não quero me preocupar com isso. Eu quero escrever o programa. Agora, que banco de dados? Um exemplo, a nuvem do Google, Google Application Trending, o GI. Você escreve um programa em Python, por exemplo, e fez o programa, testou e faz um upload na nuvem do Google. Qual banco de dados você está usando? É o do Google. Qual servidor que você está usando? É o do Datacenter ou dos Datacenters. Desculpe, do Google. Então, plataformas as services têm debaixo dele o que a servidora começou. Vamos imaginar que eu quero um nível de abstração maior ainda. Eu não quero nem me preocupar em escrever o programa. Eu quero um programa pronto. Como eu faço hoje, não? Para fazer o download de um aplicativo da Apple ou da Android? ou do Android ou do Market? Embaixo do aplicativo. Que linguagem ele foi escrita? Como é que ele funciona? Só que ele está fácil. O resto eu não quero saber. É o que nós estamos falando. Salesforce é um exemplo onde você contrata o Google Software e você paga pela sua utilização. Ele roda na nuvem do Salesforce, o sistema CRM, Customer Relationship Management, relacionamento com o cliente. Você não precisa saber aonde está, você não precisa saber absolutamente o banco de dados e o dinheiro de todos. Você simplesmente interage com ele. Não tem que estar lá na sua máquina e tem que fazer absolutamente nada. Então, esse é o primeiro nível de classificação de número. É nível de abstração. Então, a nuvem pode ser infraestrutura, plataforma, ou só. Segundo nível de abstração. A nuvem pode ser ou pública, como a Amazon, onde qualquer um de vocês e qualquer empresa do mundo pode utilizar, ou ela pode ser privada. Eu quero ter uma nuvem ou ambiente de nuvem, mas dentro de casa. Porque, por exemplo, eu posso ter aspectos regulatórios que me impedem de usar uma nuvem pública. Eu sou um banco e eu sou responsável pela lei, que tem vários aspectos regulatórios no banco, de auditoria, etc., que me obrigam a ter um controle direto sobre as informações. Então, ele tem que estar no meu controle direto, no meu data center, ou no data center de alguém, mas com os servidores meus reservados. Não é exatamente naquele, mas é naquele conjunto. Mas é meu. Então, você faz. Eu posso ter um nome privado. e eu posso ter os dois. Posso ter um pouco público, um pouco privado, comunitário. Várias empresas se organizam para criar uma nuvem, mas só para elas, como se fosse uma extranet. Então, eu tenho essas várias alternativas. Aspectos regulatórios nesse ponto é importante. Você tem leis em alguns países que obrigam a não usar de forma ampla no estúdio. Vamos pegar a legislação da União Europeia. Um exemplo apenas. Na União Europeia, a legislação diz que dados de um cidadão europeu, como, por exemplo, dados do próprio Caixa Postal, do meio, tem que estar no território da União Europeia ou num país que tenha um acordo jurídico, um acordo válido legal, compatível com os níveis de segurança e risco que eles definem claramente na legislação, na diretiva da União Europeia, para você poder pegar os dados. Então, por exemplo, a IBM tem um cliente que é uma empresa do Rio Grande do Sul que tem um datacenter, que faz a terceira de ação do datacenter e essa empresa comprou uma empresa na Espanha. A cópia, a base da Caixa Postal dos funcionários dessa empresa brasileira que está na Espanha, funcionário que está em Espanhol, tem que estar na Espanha. Eu tenho a cópia no Brasil, mas fisicamente eu tenho que ter essa cópia na Espanha. Então, isso é um implicativo que você não pode colocar uma nuvem pública, você pode colocar uma nuvem privada. Então, daí que você tem essas várias alternativas. Então, somando tudo isso, eu posso ter nuvem como infostultura, como plataforma como serviço, como nível de abstração e variando de pública a privada. Bom, então, isso aí já explica o que é computação em nuvem. É uma mudança significativa que não vai acontecer de um dia para o outro. Isso vai levar algum tempo, a gente imagina que nos próximos se paralisando, isso vai acontecer com as ondas aconteceram, as ondas de mudança aconteceram ao longo do tempo. Nós saímos do ambiente centralizado para o ambiente clínico e servidor, depois entrou a web, todas as questões, especialmente, como é que o vento, estamos no ambiente computacional. e as mudanças vão ser significativas, só que isso tudo vai estar na gravação, então, vocês vão poder revir isso por mais. Eu só queria chamar a atenção que, hoje, quando nós começamos a falar de computação em nuvem, muitas vezes, nós tentamos fazer as analogias como que nós conhecemos. É normal. Nós pegamos, por exemplo, a indústria automobilística, quando os primeiros carros surgiram, carroagem sem cavalo, o nome que se dava, você pegava, carroagem, pegava os primeiros automóveis, vocês estão vendo que eram absolutamente iguais, só não tinha um carro, só não tinha um cavalo. Eu não sabia fazer de outra maneira. Ao longo dos anos, fomos aprendendo, fomos sendo inovadores, fomos explorando a potencialidade da indústria automobilística. Novos motores surgiram, mecânicas, e assim por diante. E, provavelmente, no futuro, eu posso pensar em talos bem diferentes que pessoas, inclusive, que possam evitar um princípio de rodas, um princípio atrito físico, que demandam muita energia. Então, é isso que nós imaginamos que nos comprou somente. se nós olharmos para cinco a dez anos à frente, nós estamos num estado primitivo. Se eu me fico até dez anos atrás, quando eu olhasse para cá, eu ia dizer, pô, em 2011, os caras faziam isso, pensavam assim, faziam assim, computação em U, que primitivo. Como hoje, se a gente olhar para dez anos atrás, em 2020, eu não tinha fone, eu não tinha não tinha nada e pensavam, pô, mas a peria era bastante primitiva, não fazia nada. Então, é isso que nós temos para lá. Bom, esgotamos o primeiro passo, não fiquem preocupados que eu não vou ficar com vocês mais de 540 minutos, não é? Mas, vamos agora a um segundo passo. Puxa vida, computação em nuvem é um negócio legal, é um prazer muito bem, muito importante. Por que que todo mundo, ainda não foi? Quais são as dificuldades? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, os questionamentos que nós temos e as barrigas. A primeira, se você fizer uma pesquisa, várias pesquisas que foram feitas, essa de 2009 não está valendo para hoje, quais são as grandes questões que você levanta ao discutir computação em dia? Primeiro, segurança. Segurança. Não levanta a mão, segurança. Privacidade do trabalho. Depois tem outros. A qualidade do serviço. Será que eu tenho qualidade do serviço? Por exemplo, quando eu uso uma web pública, a web pública da Amazon não vai me garantir uma qualidade do serviço, mas faça pela internet. O que garantia eu tenho na internet? Quem são os meus provedores de comunicação? É outra empresa, a primeira arma, que é uma empresa no Brasil, então, eu tenho que juntar tudo isso para ter um nível de serviço. Então, eu tenho essas questões escuro. Será que realmente o economismo, ao longo do tempo, ok, não estou investindo em capital, estou investindo em custo operacional, mas será que ao longo do tempo não vale a pena eu investir no capital e ter uma nuvem própria? Vou me dar um exemplo. O Facebook, quando começou, ele não tinha um data center, ele usava o data center de um provedor de nuvem pública, onde ele operava o seu sistema. Cresceu tanto, chegou a 700 milhões, 750 milhões de usuários, que o custo de manter ele como cliente de uma nuvem pública era muito alto. Era mais barato, mais econômico fazer o custo na máscara do crescimento que eles fizeram, construir seu data center neste relatório e rodarem o seu sistema no seu próprio data center. Passou a ser uma nuvem privada na nuvem dele. Não tem mais ninguém compartilhando aquela nuvem, só ele. Os usuários, nós somos usuários do Facebook, mas a nuvem do data center não foi. Então, chegou o momento que é mais barato do que o seu data center. Então, vocês estão em risco de ser analisado ao longo do tempo. Vamos falar um pouquinho então da segurança. A questão da segurança tem muito de percepção que as pessoas falam, poxa, mas será que eu vou colocar na Amazon ou vou colocar no data center da IBM que tem segurança? Bom, nós já fazemos outsourcing de empresas a mais de 50 anos. Nunca ouviu um caio de vulnerabilidade no data center da IBM. Então, é seguro. é uma grande corporação com o banco, com o inseto, tem política de segurança, tem aviço assim de segurança. Eu tenho a garantia de segurança que pode manter uma nuvem privada. Claro, a nuvem privada vai funcionar debaixo da política de segurança que você tem. Mas, se vocês forem uma empresa pequena, Amazéns, Joaquim em família, tem um lado três servidores rodando o livro. Que segurança será que ele tem? Muito pequeno. Muito pequeno. Se ele colocar isso em uma nuvem pública, a segurança dele vai ser muito maior. Imensamente maior. Então, essa percepção de insegurança varia. Só porque eu tenho o servidor na esquina, ele é mais seguro do que o outro que está dentro de casa? Não, a faxineira vai e derruta o sistema. as senhas que o sujeito colocou estão em uma prisão. Não é fácil de entrar na crise. Já na arma, a gente vai ser. Então, há uma percepção de segurança maior do que o problema da segurança. Uma analogia meia grosseira, mas podemos usar o seguinte. Cai um avião, é um acidente a ele, 150 pessoas falecem. É uma tragédia, fica três, quatro semanas saindo essa notícia. a cada dois dias, aqui no Brasil, morrem de 100, 150 pessoas em acidente. E não aparece na mídia. Foram duas vítimas agora de Macapá, uma em Teresina, uma em Cropinas, uma em Corinto, outro em Volca de Bondas, outro em Higuaiana e assim vai, desfai nada. Então, na hora que surge o problema na Amazon, ah, surgiu o Bananoso. mas naquele mesmo momento que surgiu o Bananoso, o problema na Amazon, milhares de arquivos, conjunturas, milhares de aparecimentos, palestras, com o Bananoso. Leptops, assim, perdidos, pendrives, sendo esquecidos, e assim por diante. Então, há um problema de percepção. Por quê? Porque nós saímos do parque dentro de casa para o mundo lá fora. Mas quem já fez autoservice já está acostumado com isso. Então, vamos falar de algumas tecnologias, não quero me acordar muito, mas de single tennis para multi-tennis, de um modelo onde você fala com as pessoas para um modelo de autoserviço e um modelo onde você leva tempo para entregar o recurso e você tem o recurso na hora. Então, isso vai te provocar em algumas mudanças até nos processos como um modelo. Mas a grande dificuldade é isso. Hoje, é assim, e eu volto para essa situação. É claro que essa situação aqui, de nuvem para o futuro, pode ser que, num futuro que não posso prever, todas as nuvens sejam públicas. Está vendo? Mas, pelo menos no horizonte previsível, nos próximos cinco anos ou mais anos, eu vou ter nuvens privadas. O cerco vai começar com o nuvem privado, eventualmente alguma experiência de nuvem pública. Os bancos estão começando com o nuvem privado e eles experimentam muito algumas poucas nuvens públicas. Ele reduz a nuvem privada, a nuvem compram as nuvens públicas. Ou seja, os grandes corporações que têm política de segurança, que têm leis e regulamentos que obrigam-se muito a visita nesses aspectos, seja uma empresa pública, seja uma empresa da ação na bolsa, que tem da ação Sartonio-Nortra, seja uma empresa europeia, que tem diretiva da União Europeia, tudo isso me obriga a dizer que eu quero esse recurso de computação mundial, não posso botar no mundo lá fora, eu tenho que manter dentro de uma nuvem onde eu tenho um controle mais próximo. E algumas linhas públicas fazem isso. Por exemplo, eu posso chegar na Amazon, que eu sou um governo americano, eu não quero que os meus dados estejam na China, do governo americano, eu digo para Amazon, eu quero usar você, mas quero que você mantenha os dados meus corporativos aqui no território americano. E a Amazon trabalha, eles estão fazendo isso, claro, que corre um pouco mais, porque aí a escala diminuiu, automaticamente vai ter que rodar. Mas, de maneira geral, é esse modelo que nós estamos falando. Isso leva a algumas questões a mais de segurança. Nós estamos acostumados a esse modelo e quando você caminha para a virtualização pelo primeiro papo, na mesma máquina virtual, você tem, desculpe, na mesma máquina real, você tem várias máquinas virtuais e essas máquinas virtuais podem ter níveis de segurança diferentes. Então, eu posso ter um ambiente Windows, um ambiente Linux, eles têm níveis de vulnerabilidade e segurança bem diferentes. E pode estar na mesma máquina. Será que garante isolamento total? Será que se eu tiver um bug no hypervisor, eu não consigo bypassar a segurança do sistema operacional no mercado e no mercado real? Então, começam a surgir novos desafios em relação à segurança. Então, de maneira geral, o que nós propomos se você quer começar para computação em nuvem, não entra de cabeça, vamos, estamos aprendendo, falamos definidos. Faça claramente um marco de risco, veja o que se precisa garantir em termos de segurança, defina suas cargas de trabalho como, por exemplo, começar com alguma coisa que tenha riscos menores. E ao longo dos anos, à medida que nós vamos aprendendo, à medida que os seus processos começam a ser notificados, eventualmente você ajusta o ITU que você tem dentro de casa para gerenciar imagens, as coisas que o país não passa, você tenha recursos nos seus processos para permitir o auto-serviço, pois, pois, não existe, o catálogo do serviço, para ver se não tem, você vai melhorando, vai notificando o processo de governança e, eventualmente, você chega a aplicações de inscrito crítico. Claro que, novamente, olhando os tipos de nuvens, as, digamos, as necessidades e o esforço de segurança vão variar. A responsabilidade final é sempre insumida. Se eu quero colocar uma nuvem pública, se houver algum problema legal, imposto de renda for atrás de você, o problema é seu. Ah, mas eu coloquei uma nuvem pública e ele perdeu. O problema é seu, não é do produtor. Então, a responsabilidade é sua. Mas, na divisão de tarefas em questão de segurança, lembrando, nos vários níveis de administração que eu sempre falava antes, quando você pega a infraestrutura como esse serviço, Amazon, o produto público, por exemplo, o que ele vai garantir é o seguinte, olha, eu te dou um servidor e garanto que ninguém vai acessar seu servidor indefinamente. Mas o conteúdo dos seus aplicativos, a segurança dos aplicativos já é seu. É você que faz. Eu não dou aplicativo, eu sou bom servidor, um servidor, um data center, como se fosse um criado que eu não bloqueio. Colocou. Então, a maioria das suas pernas de segurança está garantizando você, você tem que ter um serviço de segurança com seus aplicativos e isso também. Se você sobe o nível de administração, vai para o formato, como as ação, tudo aquilo faz parte do portfólio, o proveedor tem que oferecer mais segurança. Ele oferece, por exemplo, um banco de dados, então ele tem que garantir que naquele banco de dados os seus dados não estão isolados com os demais isolados. e se você subir no nível de administração um pouco mais em cima e chegar a só para os seus, há basicamente a responsabilidade, a responsabilidade de organizar. O esforço de segurança é o que eu estou usando. O seu esforço como é o provedor de CRM, ele que armazena meus dados, ele que tira backup dos meus dados, ele que garante que ninguém vai acessar me educamente e toda a responsabilidade desse tipo de atividade é dele. A minha responsabilidade, por exemplo, é que cada um do meu usuário tenha uma senha e que não, na minha política, não permita que essa senha, por exemplo, seja compartilhada. E aí, o problema é meu. Se eu entrego a minha senha para outras pessoas, o problema é meu. Mas, todo o processo de segurança encontra o produto. Então, depende do que você está comprando de novo, vai variar qual o grau de atividade que cada um vai fazer. Um exemplo de como isso vai ficar disponível para vocês não vale a pena anotar, mas, se vocês quiserem estudar um pouco mais a fundo, tem um documento, ele tem uma série de documentos chamado Red Books ou Red Papers, uma biblioteca disponível de arquivos PDF que você pode baixar. São 200, 300 páginas, são bem volumosos, muito consistentes em termos de controle e você consegue, por exemplo, ter lá todo um programa com o CAIS, um guia de segurança e nível, de uma política de segurança, como é que você deve discutir com a vitória, tudo isso. E outro problema que se discute é o seguinte, eu estou falando rapidamente da questão de segurança, mas, que é a primeira barreira, eu não tenho nuvem, vou para a nuvem para saber a segurança. depois da segurança, o que é que vem? Que é a operabilidade. Por quê? Eu coloquei coisas em nuvem, mas eu tenho algumas coisas que não estão rodando na nuvem. Não dá para colocar tudo em nuvem. Nem porque eu estou usando a nuvem pública, seja um pequeno, não dá para fazer tudo de um dia para o outro. Então, eu vou ter momentos que eu vou ter coisas na nuvem pública, nuvem privada e algumas coisas no modelo tradicional como se chama o Grams, que é, eventualmente, mais de uma nuvem. Então, o segundo questionamento que nós vamos ter é que ainda pouco se levanta o debate, porque temos poucas dúvidas que são, é a questão da interoperabilidade. Esse é um desafio grande. Fazendo uma pequena propaganda, nós compramos uma empresa chamada Cast Iron, nós IBM, e o Cast Iron, ele funciona como um broker, fazendo interface entre o menos. Então, isso facilita, se conecta com qualquer ambiente, seja uma nuvem pública ou privada. E se começa a discutir esses assuntos, e vale a pena quem estiver envolvido com a comunidade de uma certa vida, a interagir com essas discussões como o Open Cloud manifesto, que é, basicamente, a discussão de como definir ou como deveriam ser os padrões de interoperabilidade, interoperabilidade entre nuvens é um grande desafio. Então, esse é um ponto. Bom, então, falando desses desafios todos, já falamos do que é nuvem, falamos do desafio, e isso que nós temos pela frente, são dez e meia, então, acho que mais de meia hora eu termino, que é exatamente a parte final. Legal. Tudo isso aí que você falou está interessante, significa que nós vamos para a nuvem, tem desafios, eu não vou mergulhar de cabeça, estudar os assuntos, mas como é que eu faço isso? Que passos eu dou? Quais são os caminhos que eu tenho que seguir para fazer isso acontecer? É isso que nós vamos comentar agora para encerrar a nossa conversa. A primeira coisa, pensar o seguinte, é um risco ou uma oportunidade para a área de tempo? Vamos dar um caso hipotético. Esse caso hipotético é baseado na experiência anterior. No modelo cliente-servidor, quando nós saímos centralizados, fomos para o ambiente distribuído, pequenos servidores espalhados, a área de TI foi muito reativa. Não, não vou permitir que o meu aplicativo vá rodar naquele servidorzinho, na época era um Windows MT. Não, não vou fazer isso. Só que o usuário a área de TI me atendia, ele. E em frente. Eu me lembro nitidamente, isso foi em 2002, não, acho que foi em 2001, por aí, em 2000, estava pleno auge de aplicativos dentro do servidor, começou o movimento do sistema de gestão empresarial, o Gilsap, o plano e outros produtos. Eu tive uma reunião com uma grande instalação, um grande cliente e o Cielo disse, olha, eu estou aqui, eu estou usando aqui o ambiente centralizado, eu tenho perfeito controle da situação e não tenho o ambiente distribuído. E aí, nós fizemos, nessa época, eu não estava no IBM, eu comecei a cair no IBM e saí, e voltei em 2002, quando a IBM comprou a Price, eu era o diretor da Price, a gente chamava da área de IT Estratégica, na Estratégica. Bom, fizemos um diagnóstico nessa empresa e descobrimos que haviam mais de 30 servidores espalhados por diversos departamentos que o Cielo não tinha a mínima ideia que existia. Então, em cima dessa história, vamos fazer, inventar um pequeno conto, para mostrar que a área de TI não pode esquecer esse movimento de Cláudio Campil, deixar de lado. Vamos imaginar que eu estou em uma pequena média empresa, eu sou executivo de negócio, e chego para o meu gerente de informática e digo, eu quero um sistema de gestão de frotas. Aí, o sujeito de informática vai chegar e dizer, olha, eu não tenho budget, não tenho orçamento, não dá para fazer, mas no mercado, tem vários projetos, vários aplicativos, não busca um. Aí, eu vou, começo a buscar os aplicativos, testo um, testo o outro, quer dizer, testar, não é bem testar que eu não posso instalá-lo, mas eu visito clientes, faço planilhas comparativas, aí, chego à conclusão que esse aqui é o melhor. Aí, eu volto ao executivo de informática e digo, olha, escolhi esse aplicativo, disse, pô, legal, escolheu bem, mas deixa eu ver, esse aplicativo custa 10 mil reais ou 20 mil reais a licença, mas ele roda em Linux, o nosso ambiente é o Linux. Então, eu vou precisar comprar um servidor, vou botar um banco de dados MySQL, aquele que usa o SQL Server, vou precisar de um analista de suporte, vou precisar de um software de gestão, etc, 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 isso vai sair dos 50 mil reais mais 200 mil reais. Então, servidor, suporte, essas coisas, consultoria, e vai errar três mil reais. Outro caminho, nós falamos do Salesforce que tem o aplicativo rodando em softwares e sales. E eles criaram um, como um Android Market, um Apple Store, um Market, Application App Change Market, onde você desenvolve um aplicativo integrando com o Salesforce. Então, tem lá vários aplicativos. Exatamente igual o Apple Store. Então, você vai, escolhe, ou gostei de ser na gestão de frota. Cliquei, ver a fada, como é que ele é, posso testar, tem lá uma Try Before Buy, quer dizer, teste antes de comprar, você testa, chama os seus funcionários, testou, gostou, você tem budget, o seu orçamento, a sua unidade de negócio e passa a usar. A área de TI, está nem sabendo que você foi utilizando. Não precisa de TI, não precisa de ninguém, não precisa instalar servidor, não precisa instalar nada. Então, se a área de TI não olhar o movimento Cloud Funke, vai ter muita coisa acontecendo sem essa... Agora, mais cedo ou mais tarde, isso vai explodir no colo do executivo de TI, porque aquele executivo de negócio contratou aquele aplicativo, aquele outro contratou outro aplicativo, aquele outro contratou outro aplicativo, de um belo dia, eles querem interoperar isso com o sistema, estão rodando em um data center da empresa. E aí, cai no colo do sinal, como é que eu faço essa interoperabilidade? Isso que eu estou falando não é utópico, nós vamos mostrar alguns exemplos, por exemplo, do governo americano, que tem uma estratégia de Cloud Funke, que criou um repositório chamado applications.gov, appts.gov, similar ao Apple Store, que qualquer órgão federal do governo americano escolhe um aplicativo, vai lá e começa a usar da nuvem o aplicativo. Você tem que passar pela área de tempo. Então, basicamente, é um fato concreto. Então, recomendação, tem que ser visto como uma oportunidade e não como antes. Bom, para você ver como oportunidade, a primeira coisa que você tem que fazer é planejar. Planejar, então, Cloud Computing vai entrar na minha organização e eu tenho que controlar isso. Controlar no bom sentido, não impedir, mas controlar para manter a gestão, manter a governança, garantir o nível de segurança, responsabilidade, etc., que é o meu papel como executivo do texto. Eu tenho que construir o ambiente de computação em mundo. Vai ser externa, privada, pública, ou vai ser privada dentro de casa? Minha empresa não, tem público de segurança, tem que fazer uma nuvem privada. E vou, ao longo do tempo, expandindo isso. Então, basicamente, eu crio um roadmap, uma linha do tempo onde eu vou, primeiro, reduzir a complexidade da infraestrutura, quer dizer, o processo de consolidação. Tem milhares de máquinas, vamos tentar organizar isso melhor, porque eu quero virtualizar, padronizar e automatizar. Então, a consolidação é um passo importante. Segundo passo é, eu tenho que virtualizar o ambiente, padronizar, e, finalmente, eu coloco a tecnologia que me permite isso acontecer. Então, é uma sequência de etapas que eu vou fazendo nesse sentido. E aí, eu consigo definir que tipo, faz parte do trabalho, que tipo de workload, de carga, eu vou poder usar. talvez não valha a pena colocar um sistema de gestão empresarial numa nuvem, porque o sistema de gestão empresarial fala com muitos aplicativos, aí eu já tenho um problema de interoperabilidade hoje. Então, não, deixa resolver esse problema antes. Vamos colocar coisas que têm menos, menos interfaces, sistemas. Ou seja, mais isolado, não dá para fazer isso muito mais facilmente. Ah, tem muita interoperabilidade, muita interface com o sistema, deixa para depois. Então, eu desenho, mas tudo tem que ser discutido na estratégia. Então, nós pegamos tudo isso e propomos esse caminho para você escolher ou desenhar a sua estratégia do cláudio de conflito. Nós temos usado isso nos nossos clientes. Primeiro, defina uma estratégia e cria um outro net. Para onde a área de terreno vai estar daqui a alguns anos? Em 2020, como é que eu vou estar? fazendo a mesma coisa que eu faço hoje, ou seja, eu tenho em movimento cada vez mais intenso de mais demanda, o ambiente de computação em nuvem, está lá, mas eu vou fazer meu plano estratégico para 2020, então em 2011, vou dizer, bom, hoje eu tenho tantos mix em mainframe e em tantos servidores. Então, em 2020, eu vou ter três vezes mais servidores e duas vezes mais mainframe. é isso. O carro de computação eu esqueço? Não. Então, peraí, eu não posso esquecer que o modelo computacional está mudando, queira eu ou não, está mudando. A Sony também não queria sair da venda de CD, saiu. Jornais não queriam que viesse o jornal eletrônico. Está aí. E assim vai. Então, não sou eu o gerente de TI que vai dizer não quero isso e não vai acontecer. Porque vai acontecer. Então, eu tenho que incluir o modelo de computação em nuvem na minha estratégia e considerá-la como importante ou mais importante da minha estratégia. Bom, faço análise da carga de trabalho, vou detalhar um pouco mais, determino o que pode ser e deve ser pública ou privada ou se vai ser uma nuvem híbrida. Isso é dinâmico, algumas coisas começam no privado e vão para a pública depois. Faço as análises custo-benefício, tudo é movido a resultados financeiros, produção de custo ou agilidade, quer dizer, no fundo nós estamos falando de dinheiro. Qual a tecnologia que eu vou precisar para criar, por exemplo, uma nuvem privada, ou seja, para padronizar, automatizar e virtualizar. Eu tenho as tecnologias hoje adequadas? Qual o gap tecnológico que eu tenho? Como é que eu vou preencher esse gap? Eu vou usar tecnologias comerciais existentes ou vou usar tecnologias open source? Ao grau de maturidade dos projetos comerciais e open source? Ah, isso aqui está mais avançado do que esse. Tem que analisar tudo isso e, finalmente, um processo contínuo de implementação. Quer dizer, o cloud não é um produto, você vai, a instala, acabou, não é um processo gradual de implementação. Então, vamos desenhar estratégias. Sugiro que vocês leiam algumas delas, uma que eu recomendo é um documento, um PDF, que é a estratégia do governo federal americano. Então, o CIO do governo federal americano, que é o River Kundra, ele é o Chief Information Officer do Obama, ou seja, responsável por todos os órgãos do governo federal americano, que é o maior usuário do mundo em termos de tecnologia de informação, tem um budget de aí algumas centenas, bilhões de dólares por ano, ele definiu uma estratégia de cloud computing que nós chamamos de cloud first, que ele está dizendo o seguinte, basicamente, tudo que você, do governo federal, for fazer, tem que ser em cloud. Se não for, você me explica porquê. Então, o governo federal americano desenhou essa estratégia e já está colocando em casa. Vale a pena ler o documento, que eu acho que é um bom roteiro de um grande usuário de tecnologia. Bom, a outra coisa que você tem que analisar são que tipo de aplicações, workloads, você vai usar na sua lua. Vou dar um exemplo. Peguei um dos nossos sistemas internos. A IBM também, uma grande corporação, como falei, são cerca de 100 bilhões de dólares de receita, 400 mil funcionários, 170 é o país, operação global, e eu tenho que ter, e eu quero eficiência na área de TI. Então, nós consolidamos dezenas de data centers em dois ou três data centers, rodando, a maioria rodando os mainframes com Linux, basicamente Linux como sistema operacional básico, e estamos trabalhando para, em grande parte isso já foi feito, para esses data centers trabalharem em nuvem, para nós, internos, para IBM. Então, a análise que foi feita mostrou o que poderíamos colocar primeiro na nuvem e o que poderíamos colocar depois. Então, a análise dos sistemas internos da IBM mostrou o que é tem mais afinidade com o ambiente de cloud. O ambiente de web, aplicações web, ambiente colaborativo, correio eletrônico, a gente usa muito Wix dentro de casa, a intranet é fortíssimo Wix, hoje o uso de e-mail tem caído significativamente, a gente usa muito Wix, a gente tem muita utilização de ambientes de rede social, apesar da mesa externa, a gente usa as nossas, a gente tem o nosso próprio Facebook, que é o BeHive, a gente tem a nossa própria Wikipedia, que é a Bluepedia, a gente tem todas essas coisas dentro do ambiente de, hoje é de nuvem. E ao longo do tempo nós vamos colocando mais e mais aplicações, vocês estão vendo que sai do alta afinidade para baixa afinidade. Então, isso é um projeto que está acontecendo ao longo do tempo. Então, que aspectos hoje a gente considera que tem mais afinidade são essas aí? O que é, pode ser hoje padronizado por ir direto para a cloud, aplicações à web, colaboração, ambiente de desenvolvimento de teste, vou citar alguns exemplos, o que pode ser possível em cloud, o que pode ir para a cloud, mas não a curto prazo, é o que está nesse database, é o ambiente de processamento, é o RP, isso vai, mas não hoje, não é no futuro. Então, visto de outra forma, está aqui, isso fica para a documentação de vocês, e, talvez, resumindo tudo que eu falei, esse aqui, o que está pronto para a cloud, esse amarelo, é o que está mais ou menos, você faz análise de risco, está em branco, e o que ainda não deve, ou não está pronto hoje, mas não quer dizer que daqui a cinco anos não esteja, isso é dinâmico, se não tirar foto e guardar no armário, aqueles amigos. Então, esse é o primeiro passo, não é? A outra é, o que vai para a nuvem privada e nuvem pública? Então, muitas coisas vão para a nuvem privada, porque eu tenho questão de segurança, eu tenho questão de atender a certos aspectos de auditoria, aspectos regulatórios, então, a maioria das coisas eu vou fazer em nuvem privada, uma média ou grande empresa. Uma empresa pequena vai para a nuvem pública. Até uma coisa interessante, nós temos dentro da IBM uma unidade chamada IBM Venture Cartel, que ela é, ajuda a fomentar novos negócios. Só que a gente não investe diretamente, a gente não coloca dinheiro no startup. Então, a gente faz o seguinte, a gente ajuda ele a colocar uma tecnologia IBM que nos interessa, apresentamos eles aos investidores, o investidor está buscando alguém para fazer esse tipo de coisa, tem esse cara aqui, juntamos, ele se fala, e nós colocamos ele em nossos portfórios. A IBM tem, talvez, a maior força de vendas das empresas de TI do mundo, então, você coloca toda a força de vendas para fazer isso. Para o startup, é um bom negócio, para o investidor, um bom negócio, e para ele, ele, um bom negócio, porque cada um produto que eles vendem, é um produto nosso. Ora, então, nós fizemos uma reunião ano passado com vários Venture Capitalists, e ele estava conversando com eles, fizemos depois um coquetel, conversamos com vários deles, e o que eles me falaram? Falaram o seguinte, quando eu, investidor, analiso uma iniciativa com um business plan, para colocar grana, vem alguém querendo me propor um negócio, eu olho lá se tem investimento em TI. Se tiver investimento em servidor, em software, quero. Por quê? Se der certo, e no mundo da internet, se der certo, cresce de forma exponencial, ou seja, eu vou precisar de um para mil servidores em poucos dias, eu não vou conseguir fazer isso com o mundo físico. E se não der certo, o que eu vou fazer com mil servidores? Então, eu, investidor, eu quero olhar só iniciativas em conjunto. Então, o investidor já está vendo isso, já faz parte do negócio. E todas as iniciativas começaram, todas as iniciativas que vocês conhecem do mundo, da internet, usam o ambiente de nuvem. do Twitter, o ambiente de nuvem, o Facebook começou com o ambiente de nuvem, agora sou o ambiente privado, mas era o ambiente pública. Então, tudo isso, hoje começa sem ter servidor físico, não precisa mais. Bom, então, eu defino o que eu quero, privado ou público, que isso é dinâmico, então, essa figura mostra claramente isso. Digamos, hoje eu faço uma linha de corte, eu vou fazer algumas coisas privadas, algumas coisas públicas, ao longo do tempo eu vou caminhando mais para o público, privado, de acordo com a minha estratégia. E eu não vou dizer qual a estratégia de vocês, vocês têm que desenhar a sua estratégia. Cada empresa tem a sua própria estratégia. Vocês têm que ter resultados, claro, e números já conseguem ser demonstrados. Vou mostrar alguns exemplos reais. Essa é uma nuvem interna da IBM, nós temos algumas nuvens. Nós temos um programa na IBM de incentivo à inovação. Então, você tem uma grande ideia, essa grande ideia você transforma num software, não escreveu, e você coloca isso num, a gente tem um programa de investimento para isso, você coloca ele disponível para os usuários internos, na rede interna da IBM, e os usuários, ou seja, os outros IBMistas vão usando, como voluntários, vão dando colaboração. Pô, isso aqui é legal, não sei o quê. Da sugestão, você vai ou colaboração de código ou de sugestão, e esse ambiente é chamado TAP, Technology Adoption Program. Tinha um conjunto de servidores, vocês estão vendo aqui do lado de lá, do meu lado esquerdo, e quando nós colocamos em ambiente de nuvem, ele mudou a sua característica. Vocês veem que nós reduzimos o número de servidores, reduzimos o processo de administração, simplificou, ficou bem mais automatizado, não precisou de 15 administradores de sistema, bastaram dois, e os investimentos nos custos operacionais diminuíram. Então, aquela faixa amarela que vocês estão vendo é o que eu tenho hoje disponível, pela melhor utilização dos recursos, para novos projetos. Antes, novos projetos precisavam de mais servidores. Agora, eu posso inserir muitos novos projetos sem precisar mexer um megabyte do meu portfólio de servidores. Então, eu tenho hoje capacidade computacional bem legal. Outros casos, eu não vou trazer nenhum do Brasil, porque tem que ter autorização, e os casos que nós temos no Brasil, eles não são públicos, mas casos públicos, eu tenho lá fora, bancos, de varejo, esse aqui, é um banco que fez o seguinte. Grande problema, e aqui no Brasil a gente tem um caso muito parecido, em grandes corporações como um banco, eu desenvolvi aplicativos muito rapidamente. Surge uma oportunidade de negócio, eu lanço um aplicativo que depois de um ano ou dois, talvez não exista mais. Mas eu tenho que lançar rapidamente, aproveitar um momento econômico. De maneira geral, o ambiente de desenvolvimento de testes, você tem o ambiente de testes, e depois você tem pré-produção e produção. Entre o momento que, nesse banco aqui no Brasil, entre o momento que o projetista, o líder de projetos, e olha, eu estou com a aplicação que é o ambiente para fazer um teste, depois para a produção, teste de volume, etc, etc, uma configuração de máquinas que ele precisava, alguns softwares que ele precisava, todas aquelas falas internadas, levavam, às vezes, duas semanas ou mais para conseguir. hoje, ele, aqui no Brasil, e nesse caso, ele entra num portal, separando os servidores para o ambiente de testes, já era separado, só que agora está trabalhando no ambiente de novo, o desenvolvedor, o líder do projeto, entra ali e seleciona o que é o ambiente com essas características, que eles têm o porto sério, já, programizado, do período de 26 de agosto até 8 de outubro, o sistema produziu um alóquio, isso, ele conseguiu reduzir de duas semanas ou mais para alguns minutos, multiplicado por o ambiente, mas já, o benefício foi extremamente isso. Então, esse caso do banco americano, a velocidade para desenvolver aplicações se acelerou e os resultados estão ali, em termos no meio. Outro caso também, no outro banco, os bancos estão caminhando muito para essa primeira experiência do ambiente de desenvolvimento do teste, um ambiente extremamente importante, sensível para eles, um ambiente que dá muito trabalho, um ambiente que é isolado, quer dizer, dá para vocês fazer experimentação sem perturbar o ambiente de reprodução. Outro, estão vendo grandes organizações fazendo o que mais. Mas, puxa vida, mas aí são bancos, bancos tem uma característica, segurança, como é que não está? Você quer ver a credibilidade do banco, segurança. Mas vamos pegar outros, forças armadas, que também têm preocupação com o que o nosso trabalho, com o segurança, tão grande quanto o banco, como o Estado. A Força Aérea Americana está construindo um ambiente de computação em nível privado para responder muito mais rapidamente as suas demandas. A NASA tem um projeto também de computação em nível. E tem uma empresa aqui muito interessante, que eu vou mostrar aqui muito rapidamente, é uma empresa multinacional chamada Backtop. O que eles fizeram? Eles pensaram o seguinte, puxa, eu quero modernizar meu ambiente de computação mas eu não quero modernizar olhando as empresas do setor. Eu acho que é igual. Ah, eu sou banco, eu vou olhar o outro banco, o que eu vou ganhar? 1%, 2%, não posso ganhar 100%, porque não dá para fazer diferença significativa, isso eu estou no mesmo do setor, eu tenho que quebrar paradigmas, pensar em forma do tempo. E foi assim que eles pensavam, pô, espera, eu tenho um custo altíssimo, isso é uma empresa multinacional, de bilhões de dólares, e eu precisava resolver essas questões. O que eu tinha? Eu tinha várias empresas do grupo, eu tinha, eu sei que cada vez mais surgem aplicações e essas aplicações vêm dos usuários finais, o sujeito tem lá um iPhone, que é uma coisa, que é um interface, sensível à toque, ele não quer mais uma tela que você vai lá com o mouse, teclado, ele quer uma coisa muito mais intuitiva, porque ele tem em casa, por que o diabo de TI não consegue fazer uma coisa tão boa para ter em casa? Ele tem aquelas interfaces do século passado, então, isso é uma necessidade, e eu precisava de um ambiente extremamente rápido, porque a velocidade é fundamental do negócio. O que eles fizeram? Então, eles analisavam o seu data center em relação às melhores práticas de data centers que existem hoje, que não são os seus componentes, são das empresas da internet. Então, eles pegaram, por exemplo, a tecnologia de rede, Wide Area Network, YouTube, quanto é que custava para eles o custo, digamos, de transmissão, de comunicação de dados? Quanto é que custava? Ah, custava, no caso real deles, estão. Puxa, comparando com o YouTube, espera aí, estou gastando muito, existe o YouTube gastamento, por que eu não posso fazer algo parecido com o YouTube? Então, o que eles aprenderam? O data center, ele tem que estar distribuído, quer dizer, onde tiver mais demanda. Existe latência, existe o curso de transmissão. Então, colocar um data center na China para atender a América do Sul, talvez não seja legal. se o mercado asiático está crescendo, vou colocar um data center na China. O YouTube usa os data centers do Google, que são espalhados no mundo, onde você tem mais incidência de acesso, tem um data center para evitar o dado viajar ao mundo. Então, eles aprendem, poxa, isso é um negócio legal, eu vou distribuir os data centers de acordo com o que não tiver nenhuma. Não necessariamente olhar, ah, vou colocar o data center na Índia, porque lá a mão de obra é mais barata, para atender o mundo inteiro. A mão de obra fica mais barata, mas depois, depois, não, essa é uma variável. Aí, a outra variável que eu jogava foi servidores. Bom, eu tenho, hoje, no modelo, em média, um administrador, eu, o Beto, eu não, como encarnando, o senhor da Beto, para cada 100 servidores. E o Google? É um administrador para 20 mil servidores. É algo interessante. O que eu aprendi? O ambiente de servidores padronizado. imagens padronizadas. Ah, então, ao invés de ter milhares de imagens diferentes, eu tenho menos imagens. Depois, eu consigo automatizar melhor. Legal, aprendi, bom, desenhar isso. Terceira coisa, virtualização. Quanto é que eu gasto de memória? 3,75. Quanto é que o Amazon gasta de memória? Quanto? Puxa, o que eu aprendi? Porque eu estou usando ambiente de virtualização de memória também. A gente dedicar um ambiente a esse servidor com memória, ela tem que criar ambientes sólidos, virtualizados. História já era unéctrica. Então, isso é legal. Assim que eu quero pensar. Aplicações. Eu tinha 230 aplicações com várias versões. uma empresa global que tem essa aplicação rodando, mas, num outro país, a versão dela era anterior, na outra era a versão anterior. E eu vejo o Salesforce, que é uma aplicação, CRM, para milhares de usuários, milhares de usuários. E, quando ele faz a atualização, vai para todo mundo. Não tem você no atualizou, você no atualizou. Eu não tenho que ir na máquina para mim, eu tenho que atualizei na mídia. Todo mundo no usuário. Então, o que eles fizeram? converteram as aplicações mais utilizadas em um ambiente similar a uma pessoa com as acertas para rodar no seu dispositivo. Um ambiente no mundo privado, mas um modelo similar a o que o Google faz, que você expõe para o que o Google faz. Então, qualquer usuário em um mundo inteiro pode usar e ele não levantar essa aplicação em um datacente localizado mais próximo daquele usuário. Então, eles não compararam com a empresa do seu tempo. compararam com as melhores práticas e isso está disponível publicamente. Eu não entendi nada confidencial na revista CIO Campeão em novembro de 2008, todo esse dado. E aí, fizeram isso. Construíram um novo ambiente de data centers usando virtualização, reduziram o espaço físico, aumentaram a melhor... Utilizaram melhor o ambiente como um todo. Aqui está o resultado. Então, esse é um caso muito interessante. Você quebra os paradigmas. Não se compara com o que está igual a você. Compara com um pequeno de melhora de prática, usando já a estratégia que pode ter. Bom, então, casos concretos. O ponto, então, que nos leva a isso, é, legal, eu quero fazer isso que a Bec tem feito, mas, qual é a arquitetura que eu vou ter? Eu preciso de recursos que me façam toda essa automatização funcionar. Ou seja, eu entro num portal, eu tenho uma tecnologia de portal, eu vou provisionar recursos em termos de tecnologia de provisão de recursos, eu vou alocar os recursos, vou utilizar os recursos, tenho que monitorar os recursos, eu tenho essa tecnologia. Então, eu desenho uma arquitetura como essa, onde você tem os consumidores, de um lado, você tem os desenvolvedores, o ambiente, a gestão do ambiente, e você tem toda a, digamos, a arquitetura tecnológica para isso. Se você usar uma nuvem privada, pública, desculpe, começar por pública, digamos, a Amazon, isso está lá. A Amazon fez isso, você simplesmente entra e requisita o serviço. Tudo isso existe lá dentro. Se você quiser fazer uma nuvem privada, você tem que colocar isso dentro de casa. a nuvem privada é isso. O usuário vai entrar ali e vai solicitar num portal um determinado recurso. A área de TI vai ter que providenciar essa arquitetura para que isso funcione e seja entregue no portal. E tem várias soluções para isso. Desde soluções que nós, IBM, temos, várias soluções para fazer esse bem, implementa nuvens privadas, ou vocês podem caminhar para uma solução de nuvem em código aberto. Por exemplo, em infraestrutura como serviço, tem algumas alternativas, como falei, Eucaliptus, Open Nébula, por exemplo. Então, existem algumas possibilidades de fazer em código aberto. E aí, você vai construir isso aí, um data center ambiente de nuvem. Claro que aqui eu estou mostrando as nossas tecnologias para fazer isso acontecer. Mas você começa a ter o ambiente de nuvem funcionando no seu data center privado, baseado nessa arquitetura. Então, para vocês terem uma ideia do que é que nós estamos falando, eu tenho um pool de servidores, eu já não tenho mais um servidor específico e alocado para cada coisa, eu tenho um pool de servidores, e eu quero, digamos, reservar um servidor, desculpa, eu já falei errado, reservar um servidor, eu quero alocar um recurso para o ambiente desenvolvimento teste. Então, a primeira coisa, eu vou solicitar, isso, eu tenho que ter um sistema que tenha capacidade de reconhecer aqueles recursos necessários, onde é que tem máquina disponível, onde vai ter máquina disponível, então, você tem uma gestão de capacidade adequada, ele reserva aquelas máquinas, ou provisiona aquelas máquinas em um período que você pediu, que é do período tal, 25 de agosto a 3 de outubro, você tem que ter controle que essa pessoa está autorizada a solicitar os recursos, começa a operar, ou coloca as imagens do que foi solicitado, o banco de dados, mas o ambiente operacional naqueles servidores, e quando você acabar, essas imagens são retiradas, que vão entrar outras imagens, servidor mesmo, a máquina virtual vai mudando, monitora o ambiente, você tem que ter um nível de serviço, tem que ter monitoração do ambiente, e você tem que ter medir os resultados, e eventualmente você vai fazer a fatura, um cliente seu vai realmente pagar, ganhos, seja uma unidade de negócio, seja uma empresa, ok, pagou, não, ou servidor dedicado, pagou pelo futuro, então toda essa parafernália está dentro daquela arquitetura que nós falamos. E finalmente você faz, nós já estamos chegando ao final, a implementação, é um processo gradual, o que vai primeiro, o que vai segundo, o que vai terceiro, e assim para o diante. Bom, exemplos, se vocês quiserem entrar no site do IBM Service barra Cloud, vocês têm a ideia da metodologia que a gente utiliza, que é bastante simples, se desenha estratégia, definem o que vai acontecer e assim por diante. Nós já falamos isso muito rapidamente. Existem vários fornecedores do mercado, eu não poderia deixar de citar a IPM, afinal, a empresa que eu represento tem solução em todos esses aspectos, desde ajudar a implementar a nuvem privada até oferecer recursos de nuvem pública, como por exemplo o ambiente Lox Live, o ambiente Lox, na nuvem da IPM, sim, você tem isso dentro de casa e o ambiente de desenvolvimento e teste, que eu acho que é um dos pontos interessantes que a gente tem visto como ponto de partida para grandes organizações. Os bancos têm feito isso, nós temos casos no mundo, que eu mostrei, casos no Brasil e eventualmente pode ser uma ideia para o cerco começar a experimentar. Puxa, será que não vale a pena um ambiente de desenvolvimento e teste? Eu tenho um ambiente hoje, quando faço escalonamento, provisionamento manual, ou configuração manual, eu poderia fazer de forma automática. Pega esse conjunto de servidores, e isso aqui vai ser um pulso de servidores para ambientes de desenvolvimento e teste, e os projetistas dos softwares, dos aplicativos, através de um portal fazem solicitação. Ou seja, sai daquele cenário para esse cenário. Os benefícios são bem interessantes, os resultados são demonstráveis fisicamente e financeiramente, e isso te dá condições de você ir para um segundo projeto de cloud, para um terceiro, para um quarto, para um quinto, ou seja, isso alavanca os demais projetos. Então, nesse caso, o banco aqui no Brasil, o ambiente cloud está funcionando e eles já estão pensando agora em começar a colocar business intelligence, pode colocar outras e outras e outras e ao longo do tempo uma parcela significativa do banco vai estar operando em cloud. Então, essa é uma dica, uma sugestão, talvez vocês possam pensar se é que vocês já não estão fazendo isso. E nós devemos olhar, então, o cloud como oportunidade, lembrando que a tecnologia é importante, mas não é só ela, tem que mexer nos processos, tem que mexer na nossa cabeça e pensar de forma diferente. Então, são 11h10, eu fiquei aqui duas horas com vocês, acho que mais do que isso, ninguém aguenta, nem eu me aguento ouvir a palavra duas horas. Também vai estar disponível para vocês todos esses links que são os sites onde a IBM tem informações e tem uns blogs que eu mantém informações sobre isso. O Developer Works é um blog onde eu, no meu papel de novas tecnologias, eu falo de inovações do IBM em assuntos, o cloud deles e um específico de cloud e o Compute é um cloud WordPress. Esse é um blog aberto. Vocês na comunidade Developer Works, vocês têm vários exemplos de papers técnicos, inclusive de como escrever APIs para o Google Application Engine, como escrever APIs para a Amazon, além de você poder usar alguns softwares da IBM gratuitamente, como um devedor e outros, no ambiente da Amazon. Você paga a Amazon, então dá para fazer essas experiências para testar. e se vocês quiserem ler mais profundamente sobre os cases de sucesso que eu mostrei, a estratégia de implementação de cloud, o primeiro link que o IBM cloud traz com o Google tem um monte de informação, um monte de papers que ajudam vocês a se aprofundarem mais no assunto. Ok, então, fechamos o nosso bate-papo. Se vocês quiserem fazer pergunta, não sei se vem pergunta de fora ou daqui de dentro, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, por favor, façam. De qualquer maneira, vou deixar disponível os blogs, as informações, ou então o meu e-mail que é setaurion arroba br.ibm.com E vocês também me acham no Facebook, o link pode me localizar em qualquer uma das mídias. Uma pergunta? Bom dia, meu nome é Mário Cardoso, sou da Trade System, é uma empresa de telecomunicação e eu estou na área de finanças, e como está caminhando, gostaria de saber a sua opinião, eu vim de data center, tenho uma grande experiência de data center, como está caminhando as empresas de data center aqui no Brasil, tipo Tivit, a própria IBM, Dell, que estão falando muita coisa de cloud computing, como que essas empresas que até hoje vieram de uma estrutura de data center de Altsance, estão vendo a corrida para o cloud computing? Boa pergunta, muito boa pergunta. Bom, vou dividir a pergunta em três. Primeiro, especificamente, IBM, cloud computing está dentro da nossa estratégia para 2015, inclusive o compromisso que o IBM tem em 2015 com os acionistas e de dobrar sua receita e ter uma rentabilidade praticamente o dobro que nós temos hoje e um dos principais pilares é cloud computing. É um grande desafio porque a gente tem o modelo e hoje tem que transformar esse modelo. Mas então nós já estamos caminhando nessa direção. Isso significa que os data centers também estão se posicionando dessa maneira. E é claro que não é uma coisa muito simples, você tem renegociação de contratos, você conhece bem as data centers, você sabe bem disso. Esse é um ponto. Outras empresas também estão indiscutivelmente olhando isso, eu falo de Dell, HP, essas empresas todas correm o cloud computing e estão olhando isso. Essas empresas nacionais, algumas surgiram dentro desse modelo, não me lembro agora, mas tem que ter algumas menores como a Local Web, tem a Tilt, já estão começando a dar os primeiros passos nessa direção. Então essa é a segunda. E a terceira questão é a seguinte, nós fazemos parte de uma associação chamada Brascom, que reúne as principais empresas de TI, mais ou menos 70% do PIB de TI. E nós temos, fizemos um documento e temos uma reunião no Ministério de Ciência e Tecnologia, está em princípio marcado dia 20 de setembro, mas deve ser alterado, onde a discussão é o que é importante para o Brasil, através do governo federal, fazer para atrair data centers para cá, data centers globais. e entre os vários aspectos, três foram lembrados. O primeiro, a gente tem que ampliar bastante a nossa capacidade de comunicação de dados, banda larga. Você hoje tem ainda ineficiência, 70% da banda larga no país é um megabit para baixo. Você tem que melhorar muito, mesmo porque tem a Copa do Mundo aí, nas Olimpíadas. E você não data center, você tem que ter redundância, tem que ter pelo menos dois caminhos de entrada e saída e, eventualmente, tem que ser duas empresas de comunicação de dados com altíssima capacidade. O segundo ponto é a questão da custo de energia. O custo de energia no Brasil é caro. Comparado, o Megawork, o Oro, no Brasil, é bem mais caro que em muitos países da Europa, nos Estados Unidos, onde se concentram os esforços de computação inútil. E o terceiro é a questão regulatória. Por exemplo, como eu falei, a União Europeia exige que você tenha na diretiva europeia uma legislação compatível com a União Europeia. Aqui na América Latina, o único país que se adaptou à União Europeia foi a Argentina, porque a Argentina se propõe a ser um local para atrair data center. Então, o governo argentino já fez mudança na legislação para dizer, olha, eu sou compatível com a União Europeia, vocês podem colocar um data center e hospedar um dado de um cidadão europeu aqui no território argentino. Nós ainda não fizemos isso. Então, a gente encaminhou isso ao Ministério da Ciência e Tecnologia e eu acho que a partir dessa discussão algumas ações com certeza vão acontecer. Então, resumindo, o contexto é, as empresas estão caminhando nessa direção, não a passos largos, porque o próprio mercado também não caminha a passos largos, mas, indiscutivamente, para todas as empresas, eu cito o Embiê como principal exemplo, para nós, Cláudio de Ovelde é ou será o modelo computacional nos próximos anos. É? Obrigado. Mais alguma pergunta? De fora, tem alguém que perguntou? Ninguém perguntou. Eles acreditarem em tudo que eu falei é sempre uma boa. Ok, pessoal. Bom, olha, vocês podem entrar em contato comigo via os blogs, via os meios de comunicação, em mídia social, não coloca a série da polão. Engraçado, está tão comum isso, a gente nem usa mais sites. Vocês veem a propaganda da IBM, por exemplo, de Beerus Intelligence, tem um software chamado Cognos. Então, a propaganda sai no rádio e aí, em vez de dizer, acesse W, 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 IBM, não. Você quer saber mais sobre o Cognos? Vá na web e coloque IBM Cognos. No Google você coloca e vai aparecer o site da IBM link patrocinado. Então, está tão comum usar isso que a gente nem mais passa o site. A gente já se descobriu que o site é o lugar menos acessado quando você quer buscar uma informação. Então, a gente coloca a informação lá, mas o mundo vai nas mídias sociais e depois chega no site. Mas, dificilmente, você vai primeiro no site. Então, a gente já faz isso no nosso dia a dia. Bom, então, vocês me localizam em qualquer mídia social, me localizam no e-mail, me acham que às vezes o blog. Obrigado aí pela atenção, convide-me poder compartilhar com vocês um pouco da nossa pouca experiência que estamos aprendendo de computação em nuvem e sintam-se à vontade a qualquer momento de interagir e trocar algumas ideias ou questionar alguma coisa e levaram para casa e pensarem. Ok? Bom dia a todos vocês. Obrigado pelo convite. Gostaríamos de agradecer ao Tauro por essa palestra e vamos, na segunda-feira, dia 29 de agosto, haverá a palestra a partir aqui do Auditório da Regional São Paulo sobre licenças de software livre, descrição, sistematização, compatibilidade e incompatibilidade. Com o Nelson Posse Lá, que é da do IME CUSP. Obrigada a todos aqui nos assistiram aqui na internet. Boa tarde. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto